Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco, é simples ser feliz. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, à noite na Planet Dance, será de muita festa, com a Sexta Mix. Então, convoca geral e vem para a Planet Dance, que Nif Vind é só na Sexta. Damas liberadas até a 1h e eles apenas R$ 15. O Parador Club, à noite de sábado, a partir das 23h, será com Charles Master, a voz e alma do TNT. O universo para esta noite incrível será de apenas R$ 15,00 no primeiro lote e R$ 20,00 no segundo. Confira o convite que ele deixou para a galera. Aí galera, tudo certo? Aqui é o Charles Master e eu quero convidar todos vocês para cantar comigo os grandes sucessos da minha carreira e todas as confirmadas do TNT no dia 6 de janeiro em Tapes, no Parador Club. Vai ser aniversário da casa e vai ser um prazer estar fazendo este show para vocês lá. Todo mundo dia 6 de janeiro no Parador Club, cantando todo o sucesso do TNT com Charles Master ao vivo. Até lá! O projeto Tapes Verão Show também vem com tudo neste final de semana, com a atração da banda Identidade Sertaneja cantando os grandes destaques de Michel Teló, Luan Santana, Henrique Juliano e os sertanejos mais padalados de 2018. E no sindicato Baile mais popular da região, o bairro da Mulherada será por conta da Super Banda 4 Estações, onde a mulher até meia-noite não paga ingresso. Não perca essa noite de agitação total. Se você tem algum evento, vem para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. Agenda é gratuita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho